Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus livros de medicina veterinária. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário também que é muito importante e vamos lá pro vídeo. Essa é a minha estante, ela é feita de caixote de madeira, aqueles de feira, sabe? E ela é super simples, bem facinho, foi meu pai mesmo que montou, ele só juntou os caixotes com um parafuso, um de cada lado e aí ela ficou assim. E aí dá pra pintar também, a minha antes era a cor normal, mas pintamos de branco. E aqui na primeira prateleira fica os meus livros normais, entre aspas, e embaixo fica os de veterinária que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então todos esses daqui são os meus livros de veterinária e eu tento organizar por ordem de tamanho, que eu acho que fica mais fácil. E começando a mostrar pra vocês daqui pra cá, aqui nesse cantinho eu deixo também livro, eu deixo os dois Sanar Notes, que são aqueles cadernos de bolso da Sanar Saúde. Então eu tenho esses dois, que são os da medicina veterinária, esse daqui é o de grandes animais e esse é o de pequenos. O de pequenos é o que eu levo pro estágio e eles são ótimos pra fazer anotação e também pra rever alguma coisa do dia a dia. Já esses livros aqui são uma coleção lá da Sanar Saúde, de preparatório pra residência. Esse daqui é o volume 1 da coleção, ele é sobre anestesiologia e emergência. E esses livros são muito bons pra ajudar a gente também que ainda tá na graduação, no começo, né? Porque no caso eu estou usando bastante ele pra aula de farmacologia, porque ele tem alguns resumos práticos que ajudam muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tinha separado. Ele tem esses três resumos práticos. Esse primeiro aqui é sobre introdução à anestesia. Esse rosinha que eu deixei é o que eu tô mais usando, que é sobre farmacologia. E aí ele tem vários conteúdos aqui. Já o segundo livro, ele é sobre clínica médica de pequenos animais. E ele também tem as questões atualizadas, com o grau de dificuldade, tem os resumos práticos também. Segue o mesmo padrão do primeiro livro. E esses resumos práticos ajudam muito, principalmente quem tá na graduação, né? Pra ter um apoio. Igual eu tô usando bastante esse primeiro livro pra aula de farmacologia. O terceiro volume da coleção é sobre patologia clínica. E ele também segue o mesmo padrão dos outros livros. E eu tenho aqui também o quarto volume, que é sobre clínica médica e cirúrgica de grandes animais. Porém, essa coleção vai até o sexto volume. Então, falta dois pra completar a coleção. E esse daqui, ele é exclusivo de grandes animais, tá? Não é igual o primeiro volume de anestesia e emergência, que é tanto de pequenos quanto de grandes. E o terceiro também, que é de pequenos e de grandes. O segundo é apenas de pequenos animais. E o quarto é apenas de grandes animais. Esse livro aqui também é lá da Sanar Saúde. Porém, esse livro, ele não existe mais. Ele saiu de linha. Então, eu nem vou mostrar pra vocês muito por dentro. Mas, ele é um preparatório também pra residência. Esse aqui é o livro de 422 questões. Ele é um livro que tem tabelas, quadros, questões comentadas. E tem uma coisa muito legal, que são as dicas práticas. Ele vai comentando um pouco, principalmente sobre as doenças. Então, ele fala, ele aborda bastante coisa. E isso ajuda muito a gente que tá na graduação, né? E como eu falei pra vocês, esses livros não é só pra quem tá se preparando pra residência. Nós, graduandos, também podemos usar. E ele auxilia muito em várias coisas. E lá no site, vocês conseguem usar meu cupom pra qualquer livro da Editora Sanar. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então, ele tem também as questões comentadas com o grau de dificuldade. E ele é pra grandes e pequenos animais. Ele não é focado apenas em um. Esse livro aqui eu comprei recentemente lá pela Amazon. E foi um achado, assim, incrível. Eu paguei R$12,00 nele. Ele é capa dura. E é um livro muito bom. Então, uma dica. Me segue lá no Instagram, no medvet.i. Que eu tô sempre postando as promoções, principalmente da Amazon. Então, ele é um livro que ele fala sobre hemoterapia. Então, ele aborda um pouco sobre transfusão sanguínea. Ele tem também alguns quadros, algumas tabelas. E ele fala sobre cães e gatos. Esse livro foi o último que eu comprei. E, gente, eu tô apaixonada. Eu tô usando muito esse livro. Ele é maravilhoso. Ele é um livro, na real, pra tutores. Então, ele é um guia de primeiros socorros. E ele tem uma linguagem, assim, muito fácil. Mas, ele tem várias dicas, algumas técnicas. Que é super legal a gente saber. Eu tô, assim, o final de semana inteiro olhando ele. Porque ele realmente tem muita coisa legal. Então, aí, por exemplo, ele tem uma tabela dos medicamentos que a gente pode usar. Ele tem vários desenhos demonstrando como a gente faz as técnicas. Tem sobre os sintomas, machucados, doenças comuns. Assim, ele é mega completo. E eu postei lá no meu perfil no Instagram, nos stories. Ele tava na promoção. Ele tava por apenas 40 reais. Então, me segue lá pra vocês não perderem. E ele, assim, tem um conteúdo incrível. Vou mostrar aqui pra vocês o sumário dele. O quanto de coisa que ele aborda. Então, assim, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Pra quem quiser comprar. Eu ainda não sei se ele está na promoção. Mas, o link vai estar aí pra vocês, tá bom? Esse livro aqui é um preparatório pra residência também. Porém, ele tem questões comentadas por especialidade. E é tanto de pequenos animais quanto de grandes animais. E ele tem tabelas, quadros, dicas, práticas. Tem resumo também. Esse livro aqui é muito bom. Ele é de 2019. Então, ele é um pouquinho mais recente. E aí, aqui atrás, ó. Tem todos os conteúdos abordados no livro. E eu vou mostrar um pouquinho deles pra vocês. Esse livro aqui também é lá da Sanar Saúde. Ele é o livro de mil questões. Ele é de 2019. Mas, já tem o de 2020. E ele é um livro enorme, gente. Olhem isso. Do tamanho da minha mão, praticamente. Então, mais pra frente, eu mostro ele pra vocês com mais calma. Eu vou colocar na mesa, né. Pra poder mostrar certinho pra vocês. E vocês também conseguem comprar ele com o meu cupom. Lá no site da Sanar Saúde. Esse livro aqui é sobre dermatologia de pequenos animais. Ele é aquele livro de consulta em 5 minutos. Porém, ele é um livro enorme. Tem mais de 700 páginas. E esse livro também foi um super achado lá da Amazon. Esse livro custa mais de 400 reais. E eu achei uma promoção por 70. E eu postei lá também nos meus stories. Lá no medvet.i. E esse livro acabou super rápido. Então, me segue lá pra você não perder as promoções, hein. E ele é um livro muito bom. Então, a folha dele é aquele papel brilhante. Então, as imagens ficam muito boas. Dá pra você ver perfeitamente. E ele tem a parte de cão e de gato também. Esse livro aqui foi o primeiro que eu comprei. Ele é um livro de anatomia. E ele é da anatomia apenas do cachorro. Então, ele só tem conteúdo sobre o cachorro. E ele é um atlas pra colorir. E ele é um livro realmente muito bom. E se eu soubesse dele no meu primeiro semestre da faculdade. Ia ser maravilhoso. Então, eu indico se você tá no comecinho da faculdade. Compre esse livro que em anatomia ele vai te ajudar muito. Então, aqui ele tem uma parte de introdução. Olhem o índice dele pra vocês verem o tanto de tema que ele aborda. E de primeiro momento, eu não ia pintar. Porém, como vocês podem ver aí, eu acabei fazendo. E ele é um livro muito bom. Ele tem uma introdução ali sobre o desenho. E também, o desenho é muito bem feito. Sério, olhem isso. A qualidade dele, ele é muito bem feito mesmo. E aí, ele também te dá algumas dicas sobre a parte de colorir. Então, isso ajuda bastante também. Uma coisa sobre a parte de colorir. No começo, eu tinha achado a folha dele muito fina. Porém, quando eu fiz, ele deu uma sombrinha. Mas não foi uma coisa assim que passou muito, sabe? Mas eu achei a folha dele fina por ser um atlas pra colorir. Antes de mostrar pra vocês as revistas, vou mostrar esse livro aqui de Mil Questões, que é lá da Senar Saúde. Então, ele aborda tanto de pequenos quanto de grandes animais. E aí, ele tem as questões comentadas com os graus de dificuldade das questões. Tem desenho, tem tabela, tem gráfico. Então, ele é um livro mega completo. E esse livro, ele também aborda as questões de língua portuguesa, matemática e informática. Além dos livros, eu também tenho essas revistas que são lá da Texas Laboratórios. E elas são maravilhosas. Olhem essa capa, eu sou apaixonada por essa capa. E eles abordam tantos animais pequenos, grandes e também silvestres e exóticos. Então, eu vou mostrar algumas revistas aí pra vocês. E aí Tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os livros. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Deixe o seu like, deixe um comentário também, que eu adoro responder vocês. Ativa o sininho e até o próximo vídeo.